Galera, eu já expliquei isso no passado, eu sei, talvez você já tenha visto, você não está preso num déjà vu, né? Estamos em 2024, 7 do 8 de 24, tá? Então, você não está preso no tempo, né? Porque às vezes a gente olha um vídeo e o cara falou uma coisa parecida com o que tu já viu, parece que tu fica preso, né? Deixa eu falar pra vocês por que que, por exemplo, os Estados Unidos ganha tantas medalhas e no Brasil ganha poucas medalhas. Eu vou tentar resumir super rapidamente, tá? Mas vamos lá. Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, né? Como que funciona no Zewa, né? Como que funciona no Zewa? No Zewa, os pais pagam esportes para as crianças, né? Lá é muito comum, vocês já olharam aqueles filmes americanos, né? Onde o pessoal leva a menininha pro vôlei, leva a menininha pro futebol, leva a menininha pro hóquei, leva a menininha pra natação, leva o filho pra não sei o que lá. Cara, isso é o comportamento de Paul nos Estados Unidos. E é porque lá o pessoal gosta de esportes? Não, cara. O pessoal gosta de hambúrguer. O pessoal gosta de hambúrguer, armas de fogo. É isso que o pessoal gosta nos Estados Unidos. Mas por que que os pais nos Estados Unidos levam as crianças pra fazer tantos esportes, pra fazer tantas coisas? Porque eles são maravilhosos? Porque os pais lá são melhores que os pais brasileiros? Não. É porque lá funciona assim, ó. Se a criança, se a criança... Caraca, tá difícil hoje. Se a criança conseguir se destacar em algum esporte, ela ganha uma bolsa para a faculdade. E lá nos Estados Unidos, os pais também têm... Geralmente os pais têm uma coisa. Quando a criança nasce, eles já começam a aguardar 100, 200 dólares, um valor X, né? Todos os meses para pagar a faculdade da criança lá no futuro. Daqui 18 anos, esse cara vai ter 50, 80k dólares lá, 100 mil, 200 mil dólares, sei lá. Ele vai ter um valor grande lá, né? E tal, pra fazer com que essa criança vá pra faculdade. Pra pagar a faculdade e tudo mais. Isso aqui é default nos Estados Unidos, tá, galera? Isso aqui é default. Isso aqui é meio que um comportamento bem padrão lá dentro dos Estados Unidos, tá? Só que se os pais levam as crianças e a criança se destaca no vôlei, no futebol, sei lá, no lançamento de feto abortado, não sei, né? Se essa criança ganhar uma bolsa na faculdade de 50, 70, 80, 100%, os pais podem pegar todo aquele dinheiro que eles guardaram durante 10, 15, 20, 30 anos. 30 anos não, né? 30 anos que ele já vai ter ido pra faculdade, né? Mas aqueles 15, sei lá, 17, 18 anos que os pais guardaram aquele dinheiro, se a criança ganhar uma bolsa, os pais podem pegar esse dinheiro que ia ser pra pagar a faculdade da criança e quitar a casa, comprar um carro, quitar a hipoteca da casa, fazer alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, quando os pais americanos, os pais americanos, eles fazem investimentos nos próprios filhos. Então, lá nos Estados Unidos, existe ajuda governamental pra esportistas de alto padrão? Existe. Mas lá, boa parte de todos os atletas, eles iniciam na... eles começam na iniciativa privada, tá? Na iniciativa privada. Sacou qual é que era? Entendeu? É por isso que lá gera-se tanto... cara, tem toda uma questão também que lá a economia é muito melhor que a economia brasileira, não é um país de terceiro mundo, né? E tudo mais. Mas, por exemplo, lá é um investimento para os pais colocar os filhos em diversos e diversos e diversos esportes, cara. Até a criança se destacou no futebol. Então, é mais fácil ele pagar uma taxinha de 50 dólares por semana lá, para o filho dele jogar futebol todo final de semana, e daqui a pouco se destacar e lá no final o pai economizar uma cacetada de dinheiro, do que ele pegar. É mais fácil ele fazer isso do que ele pegar e pagar 100% de uma faculdade, né? E no Brasil, infelizmente, a gente não tem isso, né? Infelizmente, a gente não tem os pais preocupados com isso, ou porque ganhar uma bolsa na faculdade no Brasil hoje, basta você ser petista e de alguma minoria, né? Mas tem que ver que minoria que é, né, cara? Porque ser apenas preto não dá mais, vocês estão ligados, né? Ser apenas preto ou preta não rola mais, né? Tem que ver se tu é preto e tem que ver a tonalidade dessa pele, para ver se é preto de verdade, se é preto preto ou se é preto... Tá ligado? Daqui a pouco é preto que nasceu aqui no Rio Grande do Sul. Um preto do Rio Grande do Sul contra um preto de outro lugar do Brasil. Daqui a pouco não rola, né? E isso não sou eu que estou falando. São regras. Tem tribunais raciais dentro das faculdades que definem se você é preto o suficiente. Não sei se eles medem nariz. Eu não sei. Eu realmente não sei. Mas existem os tribunais raciais dentro das faculdades dentro do Brasil. Então nos Estados Unidos é muito diferente, né? Então lá acaba se gerando muito mais atletas do que dentro do Brasil. Acaba se, obviamente, se convertendo em muito mais medalhas lá. E, obviamente, também lá no país de primeiro mundo. Um país onde comprar uma bola de futebol não custa um salário mínimo, né? Onde comprar o equipamento para o cara jogar um hóquei também não custa 12 mil reais, como custaria aqui no Brasil. Então nós temos duas realidades bem diferentes, mas só para você entender que lá nos Estados Unidos é um investimento. O pessoal investe nos próprios filhos para que eles ganhem bolsas nas faculdades e se destaquem fazendo esportes A, B ou C. E daqui a pouco esses caras vão ser tão bem no esporte que daqui a pouco vão ir para uma Olimpíada, vão ir para uma Copa do Mundo, vão ir para esse tipo de campeonato e vão trazer medalhas e também orgulho para o país e para a família deles, né? Enquanto aqui no Bostil, Bostileiro, a gente está tendo aula de quê? A gente está tendo aula de quê? A aula de como enrolar um baseado na faculdade. E na escola pública a gente está tendo aula de birimbau e capoeira. Eu sei que vocês estão esperando eu imitar o som de uma cuica. Eu sei, eu sei. Muitos de vocês estão esperando, não estão? Muitos de vocês estão esperando, né? Pesco-cú, pesco-cú, pesco-cú.